Estacional, não tem área de descolamento, bem certinho, e aqui dentro, o menininho, inclusive, se mexendo. Ele mexeu, ele vai lá, cadê? Ele vai lá, cadê? Mexendo o braço. Os meninos já viram, né? As perninhas, o tronco, o coraçãozinho que a gente já vai vir, mexendo, inclusive, os bracinhos, cabeça. Mas acho que parece fácil. Esses dois risquinhos aqui, a coluna do menininho, isso pode morrer, tá? Bem tranquilo. Isso daqui é a visita ao vitelino, que é uma estrutura que ajuda no desenvolvimento do menininho. Vamos ver o coraçãozinho. O menininho continua assim. O menininho, 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 o menin